A Noite É Uma Criança Brincar de namorar Brincar, brincar Brincar de namorar E eu quero ouvir Brincar, brincar Brincar de namorar Brincar, brincar Brincar de namorar A Noite É Uma Criança Balada É Um Brinquedo Não Sou Eu Que Chego Tarde Eu Sou Que Nasci Cedo A Noite É Uma Criança Balada É Um Brinquedo Não Sou Eu Que Chego Tarde É Um Sol Que Nasci Cedo E Esse É Mais Um Sucesso Luciano Quical Tão Enforra Chego da Conversa Derruba Luciano Quical Saio com meus amigos Sem hora pra rodar Brincando na balada É hora de brincar Saio com meus amigos Sem hora pra rodar Brincando na balada É hora de brincar Brincar, brincar 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 de namorar Brincar, brincar Brincar de namorar E eu quero ouvir Brincar, brincar Brincar de namorar Brincar, brincar Brincar de namorar A Noite É Uma Criança Balada É Um Brinquedo Sou Eu Que Chego Tarde É O Sol Que Nasci Cedo A Noite É Uma Criança Balada É Um Brinquedo Sou Eu Que Chego Tarde É O Sol Que Nasci Cedo Isso é Toninho Forra Show Gravando mais um sucesso Do compositor das multidões Luciano Quical Valeu meu irmão